Bom dia, pessoal! Hoje é domingo, véspera do Dia das Crianças, e eu estou aqui com mais uma crônica de Rubem Alves, tá? Sobre criança, como eu havia prometido. Aguardem aí! Ai, gente! Tudo tão lindo o que esse homem escrevia, sabe? Graças a Deus ele deixou bastante livro pra gente, mas podia ter ficado um pouco mais entre nós, não é mesmo? Bom, a crônica de hoje é Olhar de Criança. O senso comum identifica o infantil com o poeril. Adulto, no qual mora uma criança, não é digno de confiança. O ideal é o homem maduro, que abandonou as coisas de criança, que trocou o brinquedo pelo trabalho. A psicanálise concorda. O infantil é o regressivo, sintoma neurótico a ser analisado. Na minha psicanálise, os desejos infantis são desejos eternos e divinos. O infantil não é o regressivo, é o eterno. O que sempre foi, o que sempre será. O objeto da saudade e da nostalgia. O objeto perdido que se espera reencontrar no futuro. É dos desejos infantis que surge a poesia. A criança e o poeta falam a mesma língua. Lá vão pelo caminho a mãe e a criança, que vai sendo arrastada pelo braço. Segurar pelo braço é mais eficiente que segurar pela mão. Vão as duas pelo mesmo caminho, mas não vão pelo mesmo caminho. Pois eu digo que o caminho por que anda a mãe não é o mesmo caminho por que anda a criança. Os olhos da criança vão como borboletas, pulando de coisa em coisa, para cima, para baixo, para os lados. Tudo é espantoso. Tudo é divertido. Pena que a mãe não veja nada do que a criança vê, porque seus olhos desaprenderam a arte de ver com quem brinca. Ela tem muita pressa. É preciso chegar. Há coisas urgentes a fazer. Seu pensamento está nas obrigações de dona de casa, por isso vai dando safanões nervosos na criança. Olhando fixamente para o chão, ela procura as pedras no meio do caminho. Não por amor ao Drummond, mas para não dar topadas. E procura também as poças d'água. Não porque tenha se comovido com o lindo desenho de Sker de nome Poça d'água. Uma poça de água suja, na qual se refletem o céu azul e os ramos verdes dos pinheiros. Ela procura as poças para não sujar o sapato. A pedra do Drummond e a poça de água suja de Sker, os adultos não veem. Só as crianças e os artistas. Gente, lindo, né? Tão perfeito. Como é gostoso ser criança, não é? E todos nós ainda temos a nossa criança interior. É só cultivá-la, sabe? Eu já estou velhinha, né? Mas eu ainda, às vezes, eu ainda me sinto criança, sabe? Que nem outro dia eu entrei na loja de brinquedos, para escolher brinquedo para o meu neto. Gente, eu fiquei tão encantada, porque tem tanta novidade, sabe? E eu sempre gostei de brincar com miniaturas quando criança, né? Meu neto já tem algumas que eu fui comprando, mas tem muita novidade agora. Eu fiquei com vontade de comprar para mim. Olha só, eu ainda tenho uma criança dentro de mim. Fiquei feliz com isso. É muito bom, né? E, bom, eu queria desejar a todos um feliz domingo, né? Um feliz dia das crianças, que é amanhã. Feliz dia também de Nossa Senhora Aparecida, a nossa deusa, né? Que protege o Brasil, que protege a nós todos. Eu me sinto imensamente protegida por ela. Iluminada, essa é a palavra. Que Nossa Senhora ilumine as nossas crianças para serem adultos, que consigam fazer do nosso Brasil um país melhor para todos. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, bom domingo. Tchau, bom domingo.